Programa Recomeçar, oferecimento Real Calçados, tudo em até 10 vezes sem juros no crediário próprio. Artigos de cama, mesa e banho é na Enxovais Aconchego, pequena mas aconchegante. A Paz e a Graça do Senhor Jesus está no ar, mais um programa Recomeçar, no seu final de tarde, no seu final de semana, mais um sabadão abençoado para você. No programa de hoje, no Biografia do Artista, tem Marquinhos Gomes, ele vai trazer o seu novo clipe, o clipe gravado agora em 2014, Sangue de Jesus, e você vai conhecer também um pouquinho da sua biografia, esse carioca abençoado gravou essa música, ele não desiste de você, música linda, quem não conhece, Jesus não desiste de você não. Vai curtir daqui a pouquinho, então, Marquinhos Gomes, no Biografia do Artista. E mais, Crente em Festa, estivemos no lançamento do CD do Pastor Eric Carvalho, foi no último sábado, no Save Music Hall, uma festa maravilhosa, casa lotada, é uma festa linda. Eu bati um papo com ele lá no camarim, você vai conferir, se bate papo aí, vai conferir um pouquinho também do que aconteceu na festa, e é claro, o clipe completo aqui no nosso programa Recomeçar. No Obreiro na Obra, estivemos na Igreja Assembleia de Deus do FICAM 2, aconteceu a festividade, a segunda festividade de missões, no último sábado e também domingo. No sábado foi na frente da congregação, no domingo, dentro da congregação, dois dias abençoado, viu? E Banda em Destaque, eu comecei com Josenita de Freitas, essa pernambucana abençoada que mora aqui em Camassari, já gravou quatro CDs e bate um papo com a gente no quadro Banda em Destaque. E para fechar o programa, Palavra do Pastor com ele, o pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular em Camassari, é o pastor abençoado Reverendo Jonas. Então, fica ligadinho com a gente, sai daí não, curte a nossa fanpage, vai lá no nosso site programarecomeçar.com.br e também participe com a gente, tá bom? Até as 17 horas, está no ar, mais um programa Recomeçar, vou a um breve intervalo e eu volto já já. Enxovais Aconchego, artigos de cama, mesa e banho, lençol, cortinas, travesseiros, mosquiteiros, toalhas, conchas, jogo de banheiro e muito mais. Aqui você também pode personalizar a sua toalha com bordado. Enxovais Aconchego, pequena, mas aconchegante. Rua Adelina de Sá, 295 Centro Camassari. A Cazule é uma loja ideal pra você, mulher, que gosta de vestir e ser bem, gastando pouco. Cazule, moda evangélica, casual, dia a dia, trabalho, modinha e festas. Aceitamos todos os cartões, sem até seis vezes sem juros. 10% de desconto nas compras à vista. Cazule, moda, preço de fábrica. Venha para a Cazule. Aqui você tem ótimos preços e um atendimento especial. Rua Francisco Drummond, número 40, próximo ao Hospital Semed. Fone 3621-379. Chegou a banda Conexão Cadma. CD, O Encontro com Deus. O Encontro com Deus foi tremendo em minha vida. Irmão, quero que repare a diferença. Festa do mundo com a festa do cristão. Se liga, se liga, se liga. Eu atizava o Facebook e eu não vou conectar. Contatos para shows, 71-9951-3619 ou 8261-0399. MJ Locações e Serviços. Locação de máquinas, construção civil, instalação elétrica, manutenção geral de equipamentos industriais e predial, terraplanagem, demolição e muito mais. MJ Locações e Serviços. Avenida Rádio Albé, número 60, em Camasari. Conheça nossos equipamentos em www.mjequipamentos.com ou ligue 71-3623-5374 ou 3622-1027. Venha participar com a sua família da comunidade Família da Graça. Libertação e manifestação do poder de Deus, através da sua palavra. Cultos, terças, quintas e sábados, às 19h. E aos domingos, culto da família, às 18h. Comunidade Família da Graça. Rua da Saudade, número 2, Largo do Coco Gelado, Gleba C. Acesse www.cefg.com.br. Certeza de bom atendimento, preço diferenciado e produtos das melhores marcas é na Farmácia Certa. O lugar ideal para você comprar medicamentos, produtos naturais, higiene pessoal, saúde, beleza e linha infantil. Tudo isso bem pertinho de você. Venha para a Farmácia Certa. Aceitamos todos os cartões de crédito. Farmácia Certa. Travessa dos Noivos, Gleba C, Largo do Coco Gelado, em frente à comunidade Família da Graça. Fone 3644-2139. O seu pequeno merece vestir o que há de melhor da moda. Casuli Kids. Moda infantil e juvenil. Temos tamanho P, M e G até 18 anos. Vestidos, shorts, camisetas, lindas tiaras na Casuli Kids. Você encontra as marcas Carinhoso, Kili, Marisol, enfim, Tricnic, Robtex e muito mais. Casuli Kids. Avenida Eixo Urbano Central, número 7A, Centro Camaçari. Ao lado da Dona Ótica. Telefone 3621-379. Esqueceu de preparar a janta? Não tem problema. Agora, na Gleba C, você pode degustar o delicioso tempero do Receitas de Casa. Com variado cardápio de sopas, caldos, mingau, bolos, tortas, cuscuz, escondidinho, arrumadinho, salgados e sobremesa. Depois do trabalho, encontre os amigos do Receitas de Casa. Travessa dos Noivos, Gleba C, no Largo do Coco Gelado. Ao lado da Comunidade Família da Graça. Aberto de segunda a sábado, a partir das 17 horas. Antes de comprar seus óculos, passe na Dona Ótica. Na Dona Ótica, dispomos de excelência no atendimento e na qualidade. E mais, na compra do seu óculos completo, ganhe um lindo óculos solar e uma bolsa de praia. Dona Ótica, garantia de menor preço. Dona Ótica, rua Eixo Urbano Central, número 7. Fone 3644-3065. Enia Lanches, doces, salgados, tortas, sucos, café, refrigerantes, energéticos, sanduíche natural e muito mais. Enia Lanches, Avenida de Túlio Vargas 218, no centro de Camaçari. Enia Lanches, fazemos o melhor para você comer bem. Quality Retificadora. Qualidade retífica de motores. Motores, álcool, diesel e gasolina. Cabeçotes, eixos e blocos. Agora com montagem de motores. Quality Retífica. Ligue 3627-3294. Avenida Radial B, número 11, Praça da Lua, Ficandões, Camaçari, Bahia. Real Calçados. Bom para comprar, melhor para economizar. As melhores marcas em calçados masculinos, femininos e infantil. Bolsas, cintos, carteiras e muito mais. Tudo em até 10 vezes sem juros no crediário próprio. Real Calçados. Duas lojas em Camaçari. Avenida Getúlio Vargas 208, telefone 3644-1641. Praça Desembarcador Montenegro, número 7, centro. Telefone 3644-1647. Já com o nosso programa, então, vamos curtir Biografia do Artista. Hoje é com um cantor abençoado, esse carioca que tem feito grande sucesso. Ele gravou em 2010, né? Esse álbum aí que é bem conhecido. Ele não desiste de você cantar. Não dá pra mim não. Esse mistério, Deus não me entregou nem confiou ainda não, tá bom? Mas vamos curtir o Marquinhos Gomes aqui no nosso programa? O Terra Biografia e também o clipe, o novo clipe de 2014, Sangue de Jesus. Roda aí. Biografia do Artista na sua tela. Ele não desiste de você, ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim. Marcos Luiz Ferreira Gomes, ou simplesmente Marquinhos Gomes. Nascido em Rio de Janeiro em 9 de julho de 1971, é um cantor brasileiro de música gospel. Ex-integrante do grupo Altos Louvores, compositor, multi-instrumentista e arranjador. Já passou por várias gravadoras, sendo que hoje é um artista independente. Seu disco gravado em 2010, Ele Não Desiste de Você, trouxe ao cantor indicações ao troféu Promessas. Dentre elas, de música do ano, com a faixa Não Morrerei. Em 2012, lançou o DVD Ele Não Desiste de Você ao Vivo. E durante o show, o cantor recebeu o disco de ouro e platina. Em uma entrevista, ele disse que, para quem ficou esquecido durante 5 anos no mercado cristão, ele viu que Deus não havia se esquecido dele. E agora que no programa Recomeçar, você vai conhecer o seu novo clipe, gravado agora em 2014, Sangue de Jesus. Foi quando tudo terminou, a esperança acabou. Lá no Colvotar, o mundo escureceu, pela morte do rei dos judeus. Mas, a vitória estava lá, era a grande salvação, da minha alma. Morreu pra me salvar, e agora tenho paz. Seu sangue transformou a minha vida. Foi o sangue de Jesus Que me transformou, que me libertou, sim Foi o sangue de Jesus Que me redimiu, foi o sangue de Jesus Mas, a vitória estava lá, era a grande salvação, da minha alma. Morreu pra me salvar, morreu pra me salvar. Morreu pra me salvar, e agora tenho paz. Seu sangue transformou, a minha vida. Foi o sangue de Jesus Que me transformou, que me libertou, sim Foi o sangue de Jesus Que me redimiu, que me redimiu, foi o sangue de Jesus Ele levou sobre si, as nossas dores e aflições E o castigo que nos traz a paz E o castigo que nos traz a paz Estava sobre Ele E o velho do tempo se rasgou Para podermos ver a luz E as nossas vestes serem limpais Pelo sangue de Jesus Pelo sangue de Jesus Pelo sangue de Jesus De Jesus Pelo sangue de Jesus Pelo sangue de Jesus Que me transformou, que me transformou Que me transformou, que me libertou, sim Pelo sangue de Jesus Que me redimiu, foi o sangue de Jesus Foi o sangue de Jesus Tá aí, né? Que música linda, maravilhosa, viu? Além de Ele Não Desiste de Você, teve também o outro Não Morrerei E agora nova música, o trabalho lindo aí do Marquinhos Gomes Que Deus continue abençoando esse ministério Hoje o nosso programa tá cheio de clipes, muito musical, muita festa, né? Final de ano, tamo em clima de festa E é claro, já vamos conhecer aqui o trabalho da Josinita de Freitas Essa pernambucana abençoada já gravou quatro álbuns Tá aí com os seus vídeos também, né? Gravou clipes, tá no YouTube, grande sucesso E você vai conferir o bate-papo que tivemos essa semana Aqui no programa Recomeçar Roda aí! Se o teu azeite está chegando ao fim Vive sem saída, diz o que será de mim Chame por ele Chame por ele Chame por ele Chame por ele São águas como rios Que derramam dos teus olhos Foram tantos desafios Sacrifício e a resposta não vi Quem ouve o teu gemido Não entende o que se passa As lutas e batalhas Que tem sido em tua vida Irmã Chame por ele Chame por ele Chame por ele A parte do Senhor É um prazer conhecer Estar aqui com o irmão Para apresentar o meu trabalho E eu tenho certeza que vai alcançar vidas E que vidas serão libertas e transformadas através do louvor Porque é uma promessa de Deus na minha vida Qual foi o ano que você gravou o primeiro álbum? Em 2006 Eu louvo desde criança Eu já nasci num lar cristão E aos três anos de idade já comecei a louvar a Deus na minha igreja Tão grande que era Que subia na cadeirinha para poder adorar o meu Deus Desde pequena? Desde pequena Mas fala pra gente, você é pernambucana? Pernambucana Mas resido em Camaçaria há 15 anos E desde que cheguei aqui Que o Senhor deu continuidade ao meu ministério A qual começou no meu estado Na cidade do Cabo Desde criança Mas o primeiro CD gravou aqui na Bahia, aqui em Camaçaria? Não, gravei em Recife No ano de 2006 E é um CD assim Intitulado Confiança Que tem abençoado vidas E que vidas tem sido libertas Através do louvor E o segundo álbum? O segundo álbum gravei em 2010 Quando Jesus chega E foi assim O CD que Deus presenteou a minha vida Porque através da canção Faixa 7 Eu venci Deus consagrou o meu ministério E até hoje Tem sido uma benção Um presente de Deus Para a minha vida Olha No Youtube você encontra aí Quatro clipes Bem produzidos Inclusive Alguns que é o nosso parceiro aqui O Raymond Drummes Que produziu o seu clipe Maravilha Um amigo assim Um amigo assim Um parceiro Abençoado Servo de Deus E que trabalha com muito carinho Fazendo a gente ficar bonita E apresentar um bom trabalho Então fala pra gente Desses quatro álbuns Os clipes que você tem aí já Postados no Youtube São dos quatro álbuns Ou são músicas novas? São Uma do segundo CD Uma do terceiro CD E duas do último CD Que é Tempo de Deus Tem sido assim também Um presentaço De Deus Pra minha vida E com certeza Tudo acontece na vida do cristão No momento certo No tempo de Deus E eu tenho certeza Que o tempo de Deus Chegou pra minha vida E Deus tem me abençoado muito Já estamos na segunda tiragem E tá sendo assim Uma benção Com apenas sete meses De lançado E essa música Mulheres Guerreiras Ou você mesmo que compôs ela? Não É composição dos galileus Compositores conceituados Abençoados Bem conhecidos em todo o Brasil E assim Eu tinha vontade de gravar uma música Que fosse assim Uma homenagem Para as mulheres Cantar no círculo de oração Nas festas de senhora E Deus me presenteou Chegou no momento certo E tem sido assim Uma benção Ele já está longe No grupo de senhora Lá no estado do Rio de Janeiro Em Pernambuco E em várias cidades da Bahia Pronto Então já falamos aqui Já dos seus alvos Do seu trabalho De onde você veio Das suas origens Agora fala pra gente O pessoal que quer Conhecer mais o seu trabalho Quer levar você Pra festa Pra cruzada Pra sua igreja Qual o telefone de contato Nosso contato é Josenita de Freitas Facebook Arroba Hotmail Tem também o e-mail Josenita de Freitas Arroba Gmail E os telefones Josenita de Freitas Josenita de Freitas Pra louvar o nome do Senhor É só ligar que ela está aí De prontidão Pra louvar o Senhor Glória a Deus É assim mesmo Então fala o seguinte Pra fechar Deixa uma mensagem Para os nossos telespectadores Do programa Recomeçar E no final da nossa matéria E que Deus De Freitas O clipe Seja um adorador Roda aí O céu se cala A um silêncio Quando aqui na terra Recoa uma adoração E Deus recebe E a glória desce Porque pra Deus O teu louvor Tem cheiro e unção E quando louvas Deus faz milagres O céu se abre E as mãos de Deus se movem E não tem nada Que impeça a Deus agir Através do teu louvor Um adorador Debaixo de pedras Um adorador Dentro da prisão Um adorador Em meio a fornalha Um adorador Na copa dos leões Um adorador E o céu silencia E com seus acordes Faz o mal E embora E faz diferença Aqui na terra Diante dos homens E do trono De Deus Deus adora Faz a tua história Com o teu louvor Quando louvas Deus faz milagres O céu se abre O céu se abre E as mãos de Deus Se movem E não tem nada Que impeça a Deus agir Através do teu louvor Um adorador Um adorador Debaixo de pedras Um adorador Dentro da prisão Um adorador Em meio a fornalha Um adorador Na copa dos leões Um adorador Que o céu silencia E com seus acordes Faz o mal E embora E faz diferença Aqui na terra Diante dos homens E do trono De Deus Adora Faz a tua história Com o teu louvor Um adorador De paixas e pedras Um adorador Dentro da prisão Um adorador Em meio a fornalha Um adorador Na copa dos leões Um adorador Que o céu silencia E com seus acordes Faz o mal E embora E faz diferença Aqui na terra Diante dos homens E do trono De Deus Adora Faz a tua história Com o teu louvor Adora Beleza, josenita de freitas Abençoada Congrega ali Na Assembleia de Deus Do bairro Do Novo Horizonte Deixo aqui o meu abraço Quem me apresentou Essa mulher Foi o nosso irmão Valdo Cabelereiro Que eu deixo aqui também Aquele abraço Ele que deixa aí O visual aí Bonito Veja que eu fiquei mais bonito Maravilha Um grande abraço Meu irmão Abençoado Irmão Valdo Tá bom Vamos a um breve intervalo comercial E a gente volta já já Daqui a pouquinho Você vai voltar comigo Na grande festa Que aconteceu o lançamento Do mais novo CD Do pastor Eric Carvalho Vem do alto Sai daí não Que eu volto em dois minutinhos Enxovais Aconchego Artigos de cama, mesa e banho Lençol, cortinas, travesseiros Mosquiteiros, toalhas Conchas, jogo de banheiro E muito mais Aqui você também pode personalizar A sua toalha com bordado Enxovais Aconchego Pequena, mas aconchegante Rua Adelina de Sá 295 Centro Camassari A Cazule é uma loja ideal Pra você mulher Que gosta de vestir Ser bem Gastando pouco Cazule, moda evangélica Casual, dia a dia Trabalho, modinha e festas Aceitamos todos os cartões Sem até 6 vezes sem juros 10% de desconto Nas compras à vista Cazule, moda Preço de fábrica Venha para a Cazule Aqui você tem ótimos preços E um atendimento especial Rua Francisco Drummond Número 40 Próximo ao Hospital Semed Fone 3621-379 Chegou a banda Conexão Cadma CD O Encontro com Deus O Encontro com Deus Foi tremendo em minha vida E não quero que repare a diferença Festa do mundo com a festa do cristão Se liga, se liga, se liga Eu assisto a Facebook Contatos para shows Conheça nossos equipamentos em www.mjequipamentos.com Ou ligue 71 3623 5374 ou 3622 1027 Venha participar com a sua família da comunidade Família da Graça Libertação e manifestação do poder de Deus através da sua palavra Cultos Cultos terças, quintas e sábados às 19h E aos domingos, culto da família às 18h Comunidade Família da Graça Rua da Saudade, número 2, Largo do Coco Gelado, Gleba C Acesse www.cefg.com.br Certeza de bom atendimento, preço diferenciado e produtos das melhores marcas É na Farmácia Certa O lugar ideal para você comprar medicamentos, produtos naturais, higiene pessoal, saúde, beleza e linha infantil Tudo isso bem pertinho de você Venha para a Farmácia Certa Aceitamos todos os cartões de crédito Farmácia Certa, Travessa dos Noivos, Gleba C Largo do Coco Gelado, em frente à comunidade Família da Graça Fone 3644-2139 O seu pequeno merece vestir o que há de melhor da moda Casuliquides, moda infantil e juvenil Temos tamanho P, M e G até 18 anos Vestidos, shorts, camisetas, lindas tiárias Na Casuliquides Você encontra as marcas Carinhoso, Kili, Marisol, enfim Tricnic, Robtex e muito mais Casuliquides Avenida Eixo Urbano Central, número 7A, Centro Camaçari Ao lado da Dona Ótica Telefone 3621-379 Esqueceu de preparar a janta? Não tem problema! Agora na Gleba C, você pode degustar o delicioso tempero do Receitas de Casa Com variado cardápio de sopas, caldos, mingau, bolos, tortas, cuscuz, escondidinho, arrumadinho, salgados e sobremesa Depois do trabalho, encontre os amigos no Receitas de Casa Travessa dos Noivos Gleba C, no Largo do Coco Gelado Ao lado da Comunidade Família da Graça Aberto de segunda a sábado, a partir das 17 horas Antes de comprar seus óculos, passe na Dona Ótica Na Dona Ótica, dispomos de excelência no atendimento e na qualidade E mais, na compra do seu óculos completo, ganhe um lindo óculos solar e uma bolsa de praia Dona Ótica, garantia de menor preço Dona Ótica, rua Eixo Urbano Central, número 7 Fone 3644-3065 N lanches, doces, salgados, tortas, sucos, café, refrigerantes, energéticos, sanduíche natural E muito mais, N lanches, Avenida de Túlio Vargas 218, no centro de Camaçari N lanches, fazemos o melhor, para você comer bem Quality retificadora, qualidade retífica de motores Motores, álcool, diesel e gasolina Cabeçotes, eixos e blocos Agora com montagem de motores Quality retífica Ligue 3627-3294 Avenida Radial B, número 11, Praça da Lua, Ficandões, Camaçari, Bahia Real Calçados Bom para comprar, melhor para economizar As melhores marcas em calçados masculinos, femininos e infantil Bolsas, cintos, carteiras e muito mais Tudo em até 10 vezes sem juros no crediário próprio Real Calçados Duas lojas em Camaçari Avenida Getúlio Vargas 208, telefone 3644-1641 Praça Desembarcador Montenegro, número 7, centro, telefone 3644-1647 Já de volta, e em clima de festa Vamos direto ao Save Music Hall Na festa que aconteceu no último sábado O lançamento do mais novo álbum do Pastor Eric Carvalho Que você vai conferir aqui no nosso programa Alguns vídeos e também um bate-papo que tivemos lá no Camarim E o trabalho está lindo, viu? O clipe completo logo depois da nossa entrevista Roda aí Mais vale um dia diante de ti Ó, vou fazer aquela aeróbica sangra Pode ser? Você levanta as duas mãos pra cima Vou cortar até três Você vai fazer essa aeróbica Vamos lá? Vamos lá? Um, dois, três, vai! Oh! Tá bonito, vai ver o palco Festa maravilhosa Missão dada, missão cumprida Então tá aí, CD lançado Grande sucesso O público veio, mesmo sendo sábado Final de ano, muita festa Em várias congregações, várias denominações Mas o povo veio massa Feliz da vida, Pastor É Deus Eu creio que é um milagre Eu quero estender logo de cara aqui minhas palavras Para os pastores que apoiaram Muito obrigado Todos vocês que oraram Os líderes, as suas igrejas que vieram Pessoas que vieram de ônibus Muito obrigado Foi o Espírito Santo que conduziu Eu pedi a Deus que a nuvem estivesse conosco E nós sentimos realmente a presença de Deus Do início ao fim E até a nuvem, no final Ela até deu uma molhadinha na terra Mas o importante é que a presença de Deus esteve conosco Obrigado Muito obrigado Você que não participou Você pode sentir um pouquinho do gosto Assistindo o nosso clipe No YouTube PR Eric Carvalho Vem do alto Tá lá pra te abençoar Fala pra gente aí o público, né? Público maravilhoso Muito lindo Você ali dirigindo aquela coisa toda Em cima do palco O povo acompanhando você Feliz da vida Era o que você esperava, pastor Eric? Era Deus sempre nos surpreende A princípio A gente fica meio apreensivo Mas Deus foi conduzindo E o que eu mais fiquei feliz É que nessa caminhada de divulgação Pra este evento Eu não deixei de sentir a presença de Deus Em nenhum instante E essa presença Foi que me impulsionou A junto com essa equipe maravilhosa Com a minha família A chegar até aqui Na linha de chegada Desse projeto, né? Que tá apenas começando Esse foi o start Creio que Deus tem muita coisa boa pra eu fazer Esse é o quarto álbum, isso? O quarto álbum O terceiro álbum, né? Mas foi uma luta, né? Pra gravar um clipe, né? Pra fazer esse evento Um evento exclusivo Pro lançamento Mas vale a pena Vale a pena Primeiro Quando a gente é guiado por Deus Eu mesmo A princípio não tinha uma expectativa De algo tão grande Mas Deus foi surpreendendo Enviando pessoas Ligações Orações Pessoas sendo usadas em profecia Empresários E a gente tá aqui Porque estamos cumprindo Um propósito de Deus E eu louvo a Deus por isso Eu achei mais linda A parte do show Foi lá que você chamou A sua esposa A sua filha A Júlia fez aquela homenagem ali Fala pra mim É uma coisa que eu tinha pensado A família é a base Tudo começa em casa A família é a prioridade O meu primeiro ministério É a minha casa A minha igreja Primeira é a minha casa Eu, a minha esposa A minha filha E foi um momento Ímpar Porque eu não faço isso em igreja Então a pessoa pode Acompanhar aqui Essa música Que é a última música do CD Que é o fruto do nosso amor Então tá aí Pastor Eric Carvalho Lançou o seu mais novo álbum O seu mais novo CD Vem do alto E você confere no YouTube E vai conferir agora também Aqui no nosso programa O clipe completo Vem do alto Pastor Eric Carvalho Muito obrigado Sucesso pra você Tudo de bom Morivaldo, muito obrigado Que esse programa Continue sendo esse canal de benção Que Deus continue te ungindo Você é uma benção Um grande amigo Muito obrigado Grande abraço então Curte aí o clipe completo Vem do alto Pastor Eric Carvalho Aqui no nosso programa Recomeçar Vem do alto O meu socorro Vem de Deus Vem de Deus Vem de Deus Vem do alto O meu socorro Vem de Deus Vem de Deus Vem de Deus Vem de Deus De onde vem Aquilo que eu tanto busco e preciso E só Deus E só Deus sabe Não vem do homem Mesmo que possam prometer Não vem da terra E sim Vem de quem tem todo o poder Vem do alto O meu socorro Vem de Deus Vem de Deus Vem de Deus Vem de Deus Vem do alto Vem de Deus 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 Vem das mãos de Deus Vem de Deus Aquilo que eu tanto busco e preciso Vem de Deus E só Deus E só Deus sabe Não vem do homem Mesmo que possam prometer Não vem da terra E sim De quem tem todo o poder Eu creio Não vem do homem Mesmo que possam prometer Não vem da terra E sim De quem tem todo o poder Vem do alto O meu socorro Vem de Deus Vem de Deus Vem de Deus Vem do alto Vem Vem do alto O meu socorro Vem de Deus Vem de Deus Vem de Deus Vem 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 do alto Vem do alto Eu creio que vem Vem de Deus Vem de Deus Vem do alto Eu creio que vem O meu socorro Vem 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 de Deus 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 Esse é o nosso quadro Crente em Festa Uma festa maravilhosa Lotada Muita gente Curtindo Comemorando Junto com o pastor Eric Carvalho Essa benção O seu terceiro CD Esse CD Está maravilhoso Esse verdadeiramente Como eu falo para ele Vem do alto E essa produção Maravilhosa Desse clipe Inclusive É a produção Do Raymond Drum Nosso parceiro Aqui no programa Recomeçar Que eu deixo aqui O meu abraço A essa galera Massa Que está sempre junto Com a gente Vamos agora Obreu na obra Obreu na obra Também não deixa De ser uma festa A festa maravilhosa Que aconteceu Na segunda festividade De missões Ali na Igreja Assembleia de Deus Do Ficam 2 No sábado Foi na frente Da congregação Ali na rua mesmo Instalou um paredão Foi uma festa linda Colocou um caminhão Colocou as cadeiras Na frente Teve peças de teatro Uma maravilha E no domingo Dentro da congregação O nosso irmão Abençoado O pregador Roberto Araújo Pregando a palavra Átila também Louvando ao Senhor Foi uma benção Então curta aí A nossa matéria No último final de semana Foi a segunda festividade De missões Da Igreja Assembleia de Deus Do Ficam 2 Que contou com um Dos maiores paredões Da Bahia No sábado Com bandas Cantores Em peças teatral O valor de uma alma Teve também O apoio do pastor Da congregação Gilmário E a Semadec O evento contou Com uma estrutura Maravilhosa E no domingo Foi a segunda noite Do evento Com a participação Do grupo de senhoras Louvando Novos convertidos E o irmão Átila O cantor convidado Da noite E fechando Com a poderosa palavra De Deus O pregador Roberto Araújo Exaurir a nossa felicidade A Deus Por estar aqui Na festividade Do Ficam 2 De fato Estamos muito felizes A convenção de alma Neste lugar Uma festa maravilhosa Desde já Eu quero também dizer Que na sua casa Não pode ser diferente Você tem que se apegar A Deus Se aproximar a Deus Dar lugar a Deus Assim como fez Uma festa hoje aqui E Deus se fez presente Ele quer fazer Uma festa na sua casa Ele quer fazer Uma festa no seu lar Apenas se apegue a Deus Se ligue com Ele Porque Ele vai fazer Uma restauração Lá na sua casa Em nome de Jesus Graças e paz Meus irmãos Para mim foi uma Uma honra de Deus Estar aqui Nesses dois dias Adorando a Ele Porque toda adoração Vem dEle E tudo volta para Ele Me sinto grato Pelo carinho Que fui recebido aqui E creio em nome de Jesus Que grandes coisas Foram feitas aqui Porque vidas Se converteram Vidas aceitaram a Jesus E esse é o propósito Do nosso Pai Em nossas vidas Pregar o Evangelho A toda criatura Principalmente aqueles Que estão caídos E é assim que eu me coloco Nessa posição De adorador Para adorar justamente Em eventos como esse Que tenha a vontade De ganhar vidas Para o Rei A paz do Senhor Jesus A todos Eu queria agora Estar agradecendo Pelas grandes bênçãos Que Deus tem feito Nesse evento A segunda festividade De missões Aqui da Assembleia de Deus Do FICAM 2 Onde Deus proporcionou Grande surpresa Para nós E muitas almas Se renderam ao Senhor Isso que é gratificante Isso que é O nosso fruto Isso que é A nossa recompensa Ganha almas De volta então Tá aí né Festa linda né Pessoal Final de ano Todo mundo festejando né As denominações aí Começa a fazer suas festas Com fraternização Tem festa de departamento E você conferiu então O departamento de missões Fazendo a sua festa De final de ano Né Festejando aí Com alegria Na Igreja Assembleia de Deus Do FICAM 2 Queridos Vamos aqui A um breve intervalo E eu volto já já Tá bom Daqui a pouquinho Tem a palavra do pastor Com o reverendo Pastor Jonas Da Igreja do Evangelho Quadrangular Aqui no nosso programa Recomeçar Visita o nosso site Programarecomeçar.com.br A nossa fanpage também E curte nossos vídeos No Youtube Dá lá um joinha Participa com a gente Tá bom Volta já Sai daí não Enxovais aconchego Artigos de cama Mesa e banho Lençol Cortinas Travesseiros Mosquiteiros Toalhas Conchas Jogo de banheiro E muito mais Aqui você também Pode personalizar A sua toalha Com bordado Enxovais aconchego Pequena Mas aconchegante Rua Adelina de Sá 295 Centro Camassari A Casule É uma loja ideal Pra você Mulher Que gosta de vestir Ser bem Gastando pouco Casule Moda evangélica Casual Dia a dia Trabalho Modinha e festas Aceitamos Todos os cartões Sem até 6 vezes Sem juros 10% de desconto Nas compras à vista Casule Moda preço de fábrica Venha para Casule Aqui você tem ótimos preços E um atendimento especial Rua Francisco Drummond Número 40 Próximo ao Hospital Semed Fone 3621 379 Chegou a banda Conexão Cadma CD O Encontro com Deus O Encontro com Deus Foi tremendo em minha vida E não quero que repare a diferença Festa do mundo com a festa do cristão Se liga, se liga, se liga Contatos para shows 719-951-3619 Ou 8261-0399 MJ Locações e serviços Locação de máquinas Construção civil Instalação elétrica Manutenção geral de equipamentos industriais e predial Terraplanagem Demolição E muito mais MJ Locações e serviços Avenida Rádio B Número 60 Em Camasari Conheça nossos equipamentos em www.mjequipamentos.com Ou ligue 71-3623-5374 ou 3622-1027 Venha participar com a sua família da comunidade Família da Graça Libertação e manifestação do poder de Deus através da sua palavra Cultos, terças, quintas e sábados às 19h E aos domingos, culto da família às 18h Comunidade Família da Graça Rua da Saudade, número 2, Largo do Coco Gelado, Gleba C Acesse www.cefg.com.br Certeza de bom atendimento Preço diferenciado e produtos das melhores marcas É na Farmácia Certa O lugar ideal para você comprar medicamentos Produtos naturais, higiene pessoal, saúde, beleza e linha infantil Tudo isso bem pertinho de você Venha para a Farmácia Certa Aceitamos todos os cartões de crédito Farmácia Certa Travessa dos Noivos Gleba C Largo do Coco Gelado Em frente à comunidade Família da Graça Fone 3644-2139 O seu pequeno merece vestir o que há de melhor da moda 213079 Esqueceu de preparar a janta? Não tem problema Agora na Gleba C Você pode degustar o delicioso tempero do Receitas de Casa Com variado cardápio de sopas, caldos, mingau, bolos, tortas, cuscuz, escondidinho, arrumadinho, salgados e sobremesa Depois do trabalho, encontre os amigos no Receitas de Casa Travessa dos Noivos Gleba C No Largo do Coco Gelado Ao lado da comunidade Família da Graça Aberto de segunda a sábado A partir das 17 horas Antes de comprar seus óculos Passe na Dona Ótica Na Dona Ótica Disponha-nos de excelência no atendimento e na qualidade E mais Na compra do seu óculos completo Ganhe um lindo óculos solar E uma bolsa de praia Dona Ótica Garantia de menor preço Dona Ótica Rua Eixo Urbano Central, número 7 Fone 3644-3065 Enia Lanches Doces, salgados, tortas, sucos, café, refrigerantes, energéticos, sanduíche natural E muito mais Enia Lanches Avenida de Túlio Vargas, 218 no centro de Camaçari Enia Lanches Fazemos o melhor Para você comer bem Quality retificadora Qualidade retífica de motores Motores, álcool, diesel e gasolina Cabeçotes, eixos e blocos Agora com montagem de motores Quality retífica Ligue 3627-3294 Avenida Radial B, número 11 Praça da Lua Fica 2, Camaçari, Bahia Real Calçados Bom para comprar Melhor para economizar As melhores marcas em calçados masculinos Femininos e infantil Bolsas, cintos, carteiras e muito mais Tudo em até 10 vezes sem juros No crediário próprio Real Calçados Duas lojas em Camaçari Avenida Getúlio Vargas, 208 Telefone 3644-1641 Praça Desembarcador Montenegro, número 7 Centro Telefone 3644-1647 Ok, estamos de volta E agora está na hora Da palavra do pastor Mas calma, antes A Enxovaz Aconchego tem um recado pra você Roda o VT aí Olha só A Enxovaz Aconchego tem um recado especial pra você Nesse final de ano Você comprando na Enxovaz Aconchego Você concorre a essa linda bicicleta aí É uma bicicleta elétrica, viu? Não precisa ser pedala lá não Você deixa ela lá tomada na energia Carregando e depois é só acelerar pela cidade E também uma TV de 42 polegadas Basta comprar na Enxovaz Aconchego Na rua Adelina de Sá No centro de Camaçari Que você já está concorrendo, tá bom? Então passa lá e confere Com certeza você vai encontrar o preço especial Tudo em artigos de cama, mesa e banho É na Enxovaz Aconchego No coração de Camaçari Já de volta E claro, você percebeu que hoje Nosso programa não teve o quadro Quem era eu É o quadro do testemunho Onde a pessoa fala aí O que Deus fez na sua vida Essa semana o programa, né? Teve muitos eventos Muita festa Ficou curta É o nosso tempo Mas já está preparado É um testemunho abençoado De uma mulher Que você vai ver o que Deus fez na vida Dessa mulher, viu? Então, se preocupa não Semana que vem tem o nosso quadro É Quem era eu Para fechar já o nosso programa Já está chegando o final do programa Você vai ver uma mensagem abençoada Do pastor reverendo Jonas Da Igreja do Evangelho Quadrangular E ele vai deixar uma palavra aqui Para a nossa vida, tá bom? Para mim e para a sua vida Então abra o seu coração E fique ligado na palavra do Senhor Palavra do pastor Pastor Jonas Da Igreja do Evangelho Quadrangular Aqui no nosso programa Recomeçar Roda aí Olá, tudo bem? Eu vim aqui hoje Trazer uma palavra Muito especial Para o seu coração Você que Que está aí Sempre sintonizado Está aí Prestigiando esse programa Super abençoado por Deus Programa Recomeçar E eu quero começar hoje No programa Recomeçar Trazendo para você Uma palavra de esperança Uma palavra de fé Nós estamos chegando Nos dias do Natal Ano Novo E essas festas A gente sabe que São festas que São bíblicas Principalmente O Natal Que a Bíblia diz Que Jesus nasceu Jesus nasceu Para nos trazer a paz Para nos trazer alegria Para nos trazer A felicidade A Bíblia diz No Evangelho de João O próprio Senhor Jesus falando Deixo-vos a minha paz A minha paz A minha paz vos dou Não vou lá dou Como o mundo a dar Eu gosto muito desse texto Porque A paz de Jesus Ela é perfeita A paz de Jesus Ela é real E quando nós temos Essa paz Quando nós temos Uma intimidade Quando a gente tem Uma aproximação De Jesus Essa paz verdadeira Dele Está dentro de nós Infelizmente Algumas pessoas Hoje Para encontrar um pouco De paz Tem que estar Alcoolizado Tem que estar Atrás de algum tipo De droga Algum tipo de coisa Algum tipo de festa Ah, eu vou lá Porque eu quero sentir Um pouco de paz Mas a verdadeira paz Nós só encontramos Em Jesus Cristo O nosso Senhor Então eu quero dizer Para você Que esse Natal Que seja um Natal De paz Para a sua vida De paz Para a sua família O Natal É uma oportunidade Que a gente tem Para reunir filhos Marido Mulher E rever Como está A nossa situação Como é que nós estamos Está tudo bem Com a nossa família Será que está tudo bem Com os nossos filhos É um momento Para a gente pensar Afinal de contas Jesus nasceu Para vir nos trazer A paz Então que esse Natal Meu amigo Que nesse Natal Meu irmão Você que está me ouvindo Agora Aí através Desse programa Que você possa refletir Um pouquinho Para que você tenha Realmente Um Natal Verdadeiro O verdadeiro sentido Do Natal Que é Jesus Cristo Entronizado em nós Que é Jesus Cristo No nosso coração Que é Jesus Cristo Na nossa vida Então Que Deus te abençoe Que você tenha O Natal Abençoado Ao lado da tua família Ao lado dos teus Antequeridos E que o próximo ano Que esse ano De 2015 Que está vindo Seja um ano De portas abertas Seja um ano De muita fé Seja um ano De muita esperança Para todos vocês Que Deus vos abençoe De uma forma Sobrenatural E que a paz De Jesus Esteja No vosso coração Palavra abençoada E espera no Senhor Confia nele E o mais Ele fará A Bíblia nos diz Buscai primeiro O reino de Deus E a sua justiça E as demais coisas Vão serão acrescentadas O que Deus tem Para fazer na sua vida Ele não vai fazer Nem adiantado Nem atrasado É no tempo certo E no tempo dele E no tempo de Deus Não é o meu Nem é o seu tempo É no tempo dele E no tempo dele As coisas fazem Acontecer de forma maravilhosa Só bastamos acreditar E esperar E principalmente Confiar Que Ele é fiel Para fazer muito mais Na minha e na sua vida Que Deus te abençoe Tenha um final de semana Debaixo da graça de Deus E até o próximo programa Sábado que vem Às 16 horas Aqui Na Camassari TV Canal 33 E esse programa Você que não assistiu Ele por inteiro hoje Pode também Assistir a nossa reprise Na quarta-feira Às 22 horas Ou em nosso site O programa é Recomeçar.com.br Que Deus abençoe E até o próximo programa Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele cumpreende seu caminho Ele não desiste de você